Música Fala galera, eu sou o Vlad, estamos começando mais uma pescaria aqui do Rio Madeira Dessa vez com meu amigo Zequinha Em busca das fisgadona monstra Vamos ver o que a gente pega, um surubim, uma pirarara, peixe de couro Hoje a pretensão é boa Vamos lá, acompanha aí galera Olha aí galera, voltando mais uma vez aqui nesse mesmo pontinho Isquinha de peixe Arremesso lá próximo das galhadas Opa A garota Tá subindo Nossa, olha que lindo galera Que show de babão, vou descer aqui Uau Uau Que peixe lindo turma Olha que dourado fita lindo Show, show, show Ah garoto Olha aí galera, primeiro peixe do dia Douradinho fita E é mais uma soltura aí, a primeira do dia Se recuperar pra ir embora Vai garoto Isquinha de peixe Vamos fazer um arremesso E aí E aí E aí O que é o agorado? Olha quem é. Um bebezinho lenha. Vamos lá. Vou tirar a medida desse garotinho aqui. Olha aí. Na faixa de 60 centímetros, 58 centímetros. Vai pra casa, filhote. Vou. Boa, meu parceiro. Tá vindo. Tá vindo. Bruta, hein? Tá embarcado, surubim. Parabéns, Zequinha. Valeu. Levanta esse garoto aí pra casa. Uau. Tá vindo. É uma pirarara. Empolgação da porra aqui. Bota sempre a vara pra lá, Zequinha. Pra ele não levar pra baixo do barco. Foi pra cá agora. Não é ela mesmo, cara? Calma, 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 calma. Olha aí, galera. Que show de peixe. Pirararona bruta. Vai voltar pra cá. Se não quiser que você pegou. Uau. Isso aí. Olha aí, galera. Uma isquinha de peixe. E mais um arremesso. fundo, fundo, fundo. Vamos soltar o barco, Zeca. Pera aí, que aqui tá vindo. Meu medo é esses pau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.